Oração da manhã e para todo dia 17 de maio de 2023 Oração de São Jorge Guerreiro para abrir seus caminhos e fechar seu corpo, amém Amigas e amigos, desejamos uma ótima quarta-feira para todos É com muita alegria e felicidade que começamos um novo dia de orações Trabalho e estudo junto a vocês Antes de sairmos de casa e realizarmos nossos afazeres Façamos uma oração de agradecimento e proteção Nossa frase do dia é O lucro do nosso estudo é tornarmo-nos melhores e mais sábios De Michel de Montaigne E todo dia devemos fazer uma autoavaliação sobre nossas ações e pensamentos E só assim poderemos melhorar nossas atitudes para com os outros e com nós mesmos Vamos pedir sempre a Deus por força, humildade e sabedoria Meditemos por um minuto em gratidão E entregar todas as nossas necessidades a Deus A seguir vamos rezar por proteção e prosperidade, amém 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 Música Escreva seu nome e de seus entes queridos nos comentários para São Jorge Guerreiro fechar seus corpos e abrir seus caminhos. Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com o Teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a Tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, E nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, Codas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo Me proteja e me defenda com o poder de Sua Santa e Divina Graça, Virgem de Nazaré Me cubra com o Seu Manto Sagrado e Divino, Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com Sua Divina Misericórdia e grande poder, Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, Estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, Defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza, E que debaixo das patas de Seu fiel ginete, Meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, De Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, E ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira, Eu sou grata por tudo o que tenho E por tudo o que está por vir, Que me fará cada vez mais próspera, Assim seja. Mantra do mês de maio, Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, E me esforçarei para alcançar meus objetivos, Assim é. E assim será. Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, E meus caminhos serão maravilhosos em 2023, E para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, Amparada, Fortalecida, E próspera, Em nome de Deus. Reze conosco, Diariamente, Para assim permanecer. Sinta-se bem, Sinta-se, Perfeitamente bem, Assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, E receba as bênçãos Se de proteção, Prosperidade, Saúde e graças de Deus, Pai, Todo-Poderoso, Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, Deixando o seu like, Se inscrevendo em nosso canal, E compartilhando esse vídeo, Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.